Estamos de volta e o mundo mudou e a Selva Zeladoria mudou com o mundo e lançou um serviço novo e diferente. Conheça a portaria remota, que é uma opção de serviço de segurança condominial com contato reduzido, mantendo a eficiência que a gente já conhece, que só a Selva oferece para você. É o serviço de controle de acesso que tem monitoramento feito à distância, tendo uma grande aliada, a tecnologia. As câmeras e interfones são ligados à central de vigilância, onde a equipe de plantão está sempre pronta para atender e agir ao menor sinal de alerta, descartando o acionamento desnecessário da polícia. E nesse momento em que o contato físico e aglomerações ainda não são indicados, a Selva também oferece aos seus clientes o app, o app, como dizem, para a administração do condomínio, por onde você pode, inclusive, registrar ocorrências, acompanhar as resoluções, ter acesso às câmeras e muito mais. Tenha monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, na sua casa, na sua empresa. Confie em quem está há 14 anos no mercado de segurança e zeladoria, prestando um serviço de excelência. Confie na Selva, entre agora mesmo em contato e saiba mais pelo 12 33 46 4174. Aproveite, é o serviço da Selva Zeladoria para te deixar em segurança. Bom, e agora ele está aqui junto comigo, Pedro Souza, que esteve em Campos do Jordão, teve o privilégio de ir a Campos do Jordão esse final de semana. Ainda um friozinho, um pouquinho de chuva, Pedro. E você foi lá curtir e acompanhar um belíssimo campeonato de tênis. É isso? Boa tarde. Exatamente. Boa tarde, Andressa, a todos que acompanham os Donos da Bola. Estivemos em Campos do Jordão acompanhando o quarto Open de tênis em Campos do Jordão, no Tênis Clube em Campos do Jordão. Um evento muito bem organizado, muito bem realizado. Campos do Jordão, que é referência nesses esportes de alto rendimento, em esportes na cidade. E a gente acompanha um pouquinho lá e a gente mostra pra você. Nas montanhas do Vale do Paraíba, um campeonato de tênis esquenta a região. Nos finais de semana, até o dia 25 de outubro, acontece o quarto Open Tênis Campos do Jordão. O evento acontece no tradicional Tênis Clube de Campos do Jordão, no Capivari. O torneio é dividido em três categorias, A, B e especial, o que inclui profissionais, juvenis e masters. Uma competição complexa com muitos participantes. A gente não tinha nem muita noção e nem muita vontade de fazer o torneio em meio à pandemia, né? Porque a gente não pode dizer nem que é pós-pandemia. Porém, o clube que a gente frequenta desde criança chegou com um pedido pra gente, pra gente realizar um torneio beneficente, pra ajudar o clube nos custos, etc. E a gente resolveu fazer. Se unimos com a diretoria, juntamente com o José Luiz, que me ajuda bastante nas organizações. Somos uma dupla e começamos a fazer. Junto do apoio da Band, a gente começou com as chamadas, começamos a divulgar nos nossos e-mails de WhatsApp, Facebook, Instagram e tivemos uma surpresa muito boa. Mais de 130 inscritos no torneio de Campos do Jordão. Então, a gente ficou muito feliz e grato, né? E para realizar o evento de maneira segura, protocolos de saúde também são necessários. Como todo mundo sabe, tem que usar máscara, higienização nas mãos, obviamente, evitar aglomeração. Pelo que estamos vendo, está bastante coberta essa parte, né? E claro, por se falar em competição, os atletas que disputam o quarto Open Tênis Campos do Jordão pensam em vencer. Se Deus quiser, minhas expectativas são muito boas pra esse torneio, principalmente por estar jogando dentro de casa. E se Deus quiser, vou me consagrar campeão. É minha primeira vez aqui em Campos do Jordão, tudo. Meu primeiro torneio aqui como primeira vez também conhecendo a cidade, né? E como eu disse, minha expectativa para o torneio é estar jogando bem, conseguir fazer o que eu venho treinando diariamente e avançando aí na chave, né? Bolinha pra cá, bolinha pra lá. Muita técnica e força em quadra para sair de campos como campeão. Olha, eu já tentei praticar tênis, Pedro, mas não deu muito certo. É um dos esportes mais difíceis que eu acho de competir. E esse final de semana, inclusive, não foi o primeiro, né? Teve o primeiro final de semana no dia 2 e 3 de outubro, não é isso? Isso mesmo. Esse foi o segundo com a categoria especial e tem o próximo. E tem o próximo agora na semana do dia 24 e 25. Acontece a competição na categoria B, né? Então, assim, muita competição, muitos jogadores, tudo de enxaveamento, né? Tudo ali bem explicadinho ali. A gente mostrou na matéria o José Lise Barra, o Zezé, como o pessoal chamar lá, super atencioso. Ele que cuida do pessoal ali certinho, vai chamando os atletas pra jogar. Pra ver se tá tudo certo, normas de higiene, tudo direitinho. Isso, exatamente. Em relação ao público também, porque o público esteve presente nesse evento, né? Exatamente. Não foi aberto ao público, né? Pra quem quisesse assistir, mas estavam ali as famílias dos atletas, né? As esposas, tudo mais. Só os atletas jogavam sem máscara. Eles participavam do campeonato sem a máscara, jogavam. Então, acabou o set, acabou a partida, ele colocava a máscara e saía pra ficar dentro do clube, tudo certinho. Todo mundo lá também, seguindo as normas, os protocolos de saúde tão necessários, né? Parabéns à organização do evento. Ao Pedro, final de semana sem ser esse, o próximo tem mais lá em Campos de Jordão. E é claro que a gente vai trazer mais informações pra você. Pedro, obrigada por você ter vindo, por você ter ido a Campos de Jordão em pleno feriadão e tá aqui com a gente também. É muito gostoso, tanto aqui como em Campos de Jordão. Exatamente. Muito gostoso. Queria ficar lá, né? Claro, muito bom o negócio. E olha, hoje a gente vai com um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente traz informações do futebol pra você e, claro, a sua participação ao vivo aqui no nosso programa.